Música Não sei que você já pediu esse site para poder conversar com os dubladores Não, não é conversar, porque assim, um dublador criou esse site para as pessoas verem os trabalhos dos dubladores Até para os próprios diretores mesmos saberem quem dublou bem Eu não sei se, se você vai falar no dublador, quem dubla, é o primeiro site que aparece Eu acho que é quem.dubla.com.br Aí você coloca ou o nome do ator que você quer, ou o nome do dublador, ou o nome do personagem E aparece a lista completa, tem todos os dubladores de São Paulo e do Rio Onde foi dirigido, onde foi dublado, quem dirigiu É, infelizmente o nosso tempo está acabando Estão pedindo para dublar a Alex Estão pedindo uma palhinha ali da Alex Cara, eu não sei mais o que é da Alex, mas é porque... Quem ia falar aí fala uma frase para fazer o que tinha Ah, é um feitiço, cara, você tem morena de mala Ah, pra cargada, pra depender, que é que osso Eu só leio pra você que é uma corretta, como é que é uma corretta de mala Ah, é uma corretta de mala Ah, mas eu não queria, é só porque assim, a doce eu... Eu muito digo mais, Alex, a minha voz é feitiço É, corretta de mala, com o nome do feitiço Corretta de mala Aliás, os feitiços foram todos dedicados para o português Porque todos terminam a do original E a gente vai pegar o que fez eles, legal Mas, é... Pô, eu não sei, eu não sei, entendeu? Ah, tá bom, pô, eu não sei, eu não sei, eu não sei Tá aqui? Tá aqui pra cá Eu não sei O que é a gente? Eu não sei, eu não sei, eu não sei Tá aqui pra cá O que é isso? É jogo de personagem Tem praça de uma coisa, né? É É praça de uma coisa, né? É É Tem um do place que a gente faz é todo mundo É, infelizmente, o nosso tempo tá Tá bom, eu não sei Gente, infelizmente, gente, minuto, oi, aqui é de marante agora. Engraçadinho você, vem a fala. É, infelizmente você não acabou, o Désbico Cássico estava um dia inteiro conversando. A gente queria agradecer a presença de vocês. Eu darei uma mensagem final para a galera e depois elas vão estar assinando desenhos, papéis, camisas, o que vocês quiserem. Então, não precisa perguntar. Espero que vocês continuem gostando de desenho, gostando de dublagem. Vocês são um dos pontos públicos que nem reconhecem o trabalho da gente. Então, assim, a gente fica muito agradecido mesmo a vocês. Espero que vamos juntos, né, consigamos fazer a dublagem em vingais. Tirar o preconceito da cabeça das pessoas. E ver que também esse tipo de dublagem é uma coisa legal. E, gente, bota a boca no mundo. Quem não gostar da dublagem que estiver sendo feita, reclama mesmo do site. Porque isso chega na boca, isso chega no ouvido dos diretores. É muito importante o... Nesse net, como é que é o nome? Tem um site de informes, de dublagem, publicamente. Os diretores vêm nesses sites. Então, se você não estiver gostando de alguma coisa, reclama mesmo. Ou seja, é pra fazer abastecinado, colocar na internet, pra falar mesmo. E aceitam palmas pra elas. Aêêêêêêêêê! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.